Beleza galera, então estamos aqui nos créditos né Eu tive que cortar o som do jogo Porque essa música já me deu direito autoral Então eu vou colocar alguma outra música aleatória Que não dê nenhum problema, beleza Então é isso galera Foi muito bom fazer esse detonado Me desculpem pela demora extrema Por apenas 25 vídeos Mas é que eu realmente tive problemas durante esse detonado Porém ele está aí concluído Assassin's Creed Revelations Bom, talvez amanhã ou depois de amanhã Eu já lance o vídeo sobre os próximos detonados Beleza? Eu preciso conversar com vocês sobre Kingdom Hearts Mas isso aí a gente deixa para o próximo vídeo Enfim galera No próximo vídeo também eu vou anunciar Qual vai ser o outro detonado Além do Kingdom Hearts E é isso, sem mais o que dizer Muito obrigado a você que assistiu Se você não me conhece aí da The Phantom Maker Meu nome é Glegar12 O meu canal está aí na descrição Não se esqueça de favoritar os vídeos desse detonado Aquele like maroto E compartilhar, beleza? Se inscreva nos nossos canais, beleza? Eu digo nós Pois aqui na The Phantom Maker nós somos um grupo de detonadistas Então nós temos vários detonadistas aqui no canal Gameplayers também Mas enfim É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Ou até o próximo detonado Nos vemos semana que vem, beleza? E é isso aí Valeu galera E eu me fui O nosso amor é tão bonito Esse estivamento de papel Estão a saco de parato honrado Sem color quadrado É bom O nosso amor é tão bonito Negra com essa beleza Pegu o ará Então acho que essa cara pegou o porco Depois todos apagaram na palada Oh, oh Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que hoje eu quero dar no couro Vem em mim Vem que hoje eu quero dar no couro Vem em mim Vem que eu não perdoa nem cachorro Negra com esse marco cabeludo Vem que eu não perdoa nem cachorro Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que hoje eu quero dar no couro O nosso amor é tão bonito Esse é belo, é brilhante e fantástica Os dentes amarelos que nem li Esbranquece nem se usar Uma corda caustica O nosso amor é tão bonito Conservado e louca Eu sei que o senhor não for Comecei a ler as embalagens Tardando um lugar que me enfiou Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que hoje eu quero dar no couro Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que eu não perdoa nem cachorro Negra com esse marco cabeludo Vem que hoje eu quero dar no couro Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que eu não perdoa nem cachorro O nosso amor é tão bonito Excessivamente de papel Estou lascado, touro está ao teu lado Se colou o quadrado é bom Compre um refrão Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que hoje eu quero dar no couro Negra com esse marco cabeludo Vem em mim Vem que eu não perdoa nem cachorro Negra com esse marco cabeludo 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 Pois é um outro amigo que eu gosto Vamos dançar tudo nu, tudo nu Tudo com o dedo no cu, menos eu Luto com a bunda de fora, é agora Você disse que dava e não deu Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher E vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher Mas não fode como eu A foda é boa de madrugada De manhã cedo não vale nada A pica tá dura, que tá danada Ela entra em chuta, ela sai moiada A mulher de cumpade, mano, é Pedro Tem cabelo no cu que faz medo Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Eu pilei milho no pilhão de sapucaio Que o bicho que mata homem Mora debaixo da saia A dona é a pica, a trabalha Coca-Cola, espumante Pica de jegue no cu do elefante Elefante não tem cu Pica de jegue no cu do urubu Urubu não tem cabelo Pica de jegue no cu do cameiro O cameiro é bailarino Pica de jegue no cu do menino O menino é chorão Pica de jegue no cu do ladrão O ladrão tem dois revólver Pica de jegue no cu do bode O bode tem dois chifres Pica de jegue no cu do xerife O xerife é viado Pica de jegue no cu do xerife Porra, eu tô sentado